Boa noite Que a gente não esqueça de agradecer por mais esse dia vencido Que a luz divina da paz e do amor iluminem o seu caminho, sua noite E que Deus abençoe Que o seu descanso seja um momento de paz, tranquilidade e luz Uma ótima noite Durma bem e saiba que enquanto a gente dorme Deus desenha o nosso amanhã do jeitinho dele Com amor e perfeição O Senhor ilumina-nos e proteja-nos ao longo de mais esta noite Para que tenhamos um descanso tranquilo Boa noite O Senhor ilumina-nos e proteja-nos ao longo de mais esta noite O Senhor ilumina-nos e proteja-nos ao longo de mais esta noite O Senhor ilumina-nos e proteja-nos ao longo de mais esta noite